Fala aí, Gril aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um tema que eu digo que eu posso ter um pouco de propriedade pra falar. A gente vai estar falando sobre a Arpa. Se a Arpa pode voltar um, se ela tem que morrer, morfar na lista. Porque eu sei que, assim como eu gosto muito do Orkust, ele é um deck extremamente popular aí no TCG. E mesmo sem ela, tem muitas pessoas que misturam com Phantom Knight, com Scrap, e conseguem fazer alguma coisa com o deck. Então eu vou estar falando um pouco da diferença que faz você possuir a Arpa no seu arsenal de Orkust. E se vocês podem ter ela de volta e comparar um pouco com o Orkust do OCG aqui. Pra vocês terem uma ideia, pra analisar no jogo de vocês, certo? Então esse é o tema do vídeo de hoje, vamos lá. Breve resumo, caso você não lembre o que o Orkust faz, ou caso você não conheça o Orkust. O Orkust é um deck de máquinas, trevas, onde os monstros de main deck, todos eles se banem do cemitério pra fazer alguma coisa. E todos os de extra deck, eles voltam máquinas banidas pro seu deck, pra te gerar vantagem, ou pra ciclar o seu recurso. A Arpa, ela é responsável por invocar qualquer monstro Orkust do seu main deck. E a maior diferença que implica em possuir a Arpa ou não, é vocês terem sempre um material a menos na zona de banido. Tanto pra você voltar com a sua Galatea, e pra você voltar com o seu Dengirsa no seu T0. A sua ciclagem de recurso fica menor, então obviamente o seu follow-up fica menor, e o teto das suas jogadas diminui bastante. Uma Special Summon a mais é um Link Rating a menos que vocês têm, é um Extender a mais que você precisa ter no campo. Pra você chegar na sua jogada de Babel Mascarena, ou pra você chegar no seu Bardish. Que inclusive, que inclusive, todas as builds de Orkust Scrap aqui que estão sendo usadas nem sequer usam Bardish. Porque eu como jogador de Orkust, eu falo com certeza. É ganhar demais, é você querer perder pra um Nibiru que você não perderia. É você querer colocar bricks no seu deck pra colocar um teto nele que você não necessariamente precisa. Talvez num formato atual, onde VW e Drytron estão obliterando o resto dos decks, talvez faça mais sentido. Mas ainda assim não vale a pena a inconsistência. E você ter um teto de jogado que você quer terminar que perde pra muita coisa, entende? É mais sobre isso. E cara, antes eu achava, sinceramente, que a harpa não fazia tanta diferença. Eu achava que a harpa poderia ser mexida tranquilamente. Porém, hoje eu vejo que Galatea e Gersu são hits que fazem mais sentido e vocês vão entender porquê. Na minha opinião, você tirar o grind de um deck como Orkust faz muito sentido. Porque a melhor maneira hoje de você ganhar de um deck de Orkust é você levar ele pro grind game. E o seu deck ser melhor do que ele no grind game. Uma das maiores dificuldades que eu tô tendo nesse formato jogando é, inclusive, contra Drytron. Porque Drytron, ele tem um grind game muito forte. Porque o turno 2, o turno 3 dele é sempre repetindo as mesmas sequências. É sempre reciclando os mesmos efeitos. É sempre buscando o ritual com o Alpha, trazendo algo com o Gamma, trazendo algo com o Zeta. E o fato da gente só ter uma Galatea e uma Harpa é extremamente difícil de você manejar os recursos. Quem pilota o deck com o que a gente tem de Orkust hoje, você precisa pilotar o deck de maneira muito eficiente. E eu não tô dizendo que eu sou o melhor jogador. Inclusive, esse é um dos motivos de eu estar perdendo bastante pra esses decks do metagame. Pra você ganhar deles no grind, você precisa ciclar muito bem. Você precisa saber a hora certa de voltar o seu esqueleto, voltar a sua Harpa. De dar o seu gizmeque de forma que não vá banir recursos que possam te prejudicar no grind. Entende? Então é um deck com layer de camadas bem difíceis, layer de decisão bem complicado de você ter. E não ter a Harpa só dificulta isso tudo a um nível muito, muito maior. Porque agora toda interação que o seu oponente poderia dar em você vai doer muito mais. Fora alguns fatores pequenos, como por exemplo a Harpa, ela ser um Normal Summon. Então você pode, de maneiras estranhas, avançar seu game state no Go Second, sabe? Dando Normal Summon, bate, traz Gears do deck e avança seu jogo pra frente. Ela transforma cartas como, por exemplo, a Foolish Burial em One Card Combo. Onde você dá Foolish, envia Harpa, traz Gears e a partir daí você já tem uma Galatea que vai avançar seu jogo. E vai poder fazer possivelmente o combo inteiro pra você. Então ela dá uma consistência a mais pro deck. Um teto a mais que o deck precisa pra ele competir. Hoje em dia eu só continuo jogando Coruscust porque a Harpa existe. Uma Galatea dói muito. Dói muito, dói muito, dói muito. Mas você tem como manejar ali durante o jogo de forma que você recicle ela e consiga tirar melhor proveito das suas spell traps. E continuar se mantendo num grind com recursos... Se manter com mais recursos do que seu oponente. E fazer interação de Gears, sabe? Fazer Link Climb. Então uma Galatea dói muito, dói muito, dói muito. Principalmente, e eu na verdade acho que é o principal motivo de não existirem combos mais estendidos de Orkust aqui. Ele joga muito mais como mid-range do que como combo real. Eu sou meio maluco e eu uso a build de Scrap Combo. Onde você faz um campo de Apoluso e Counter Trap, sabe? E é um campo que eu acho que é a única maneira que eu tenho de ganhar dos decks de combo indo primeiro. Então a Harpa ela faz muita diferença. Agora a gente tem que analisar de acordo com a realidade de vocês. A Harpa pode voltar? Na minha opinião, é sincera. Sim. Sim, ela pode voltar. Mas só que ao preço de pelo menos limitar o Gears ou a Galatea. Não pode existir uma Harpa com 3 Gears e 3 Galateas. O grande do Orkust fica muito melhor. Porque você só precisa resolver a Harpa uma vez. Pra você avançar seu jogo. Se você resolve a Harpa uma vez, você já tá bem. Sabe? Porque você já vai ter acesso a Link. Você já vai ter acesso a muita coisa do seu deck. E aquela Harpa não precisa resolver nenhuma vez de novo no jogo. Porque essa Knightmare vira Esqueleto. Vira Gizmec. Vira World Wand. Então, você só precisa resolver uma vez. Entende? Não mais, não menos que isso. Então, se ela voltar. Vocês precisam pelo menos abdicar. De dois Gears ou duas Galateas. Pro grande dele não ser tão bom. Até porque a gente não quer que um deck velho volte a ser Tier 1. Pelo ciclo do metagame. Pela renovação do jogo. Sabe? Que é algo saudável. É um fator que o Yu-Gi-Oh! Tem de positivo. De certa forma. Então, você manter esse Orkust competitivamente viável. Porém, não como a escolha popular. Faz muito sentido. Tanto de maneira mercadológica. Tanto de maneira econômica. Pra Konami. Quanto de maneira a uma boa vitrine pro jogo. É algo que eu costumo falar, sabe? Quanto mais decks competitivamente viáveis a gente tem. Mais é interessante pra você adentrar no competitivo. É mais difícil. Porém, é mais chamativo. Porque você pode escolher literalmente um deck que vai fazer aquilo que você quer. Certo? Então, essa é basicamente a minha opinião sobre ele no TCG. Se você devolve a Arpa por custe. Você acaba que coloca um deck mid-range com um teto muito alto. Porque o Orkust ele é um mid-range. Porque ele tem essa capacidade de repetir o mesmo combo todo turno. Sabe? Mas só que diferente de alguns outros mid-range. Como por exemplo, invoked. Dragon Maid. Ele tem uma capacidade de agressividade muito maior do que eles. Sabe? Porque o follow-up que ele garante pra repetir o combo no próximo turno. É muito mais forte. E como ele lida com a mecânica link diretamente. Não é por exemplo o invoked que lida com a mecânica fusão. Ele faz link climb. Então ele acaba que tem acesso a cartas como os Topologic. Que são monstros gigantescos. Interações extremamente fortes. Ele tem acesso a cartas como a Sesc Codital. Que encerra o jogo de maneira fácil. E como se não bastasse. Ele tem uma sinergia boa pra caramba. Por ser do atributo treva. Sabe? Então eu acho que o Orkust ele pode ganhar esse buff eventualmente. E possivelmente também. Vocês receberem alguns hits aqui ali nele. Pra que ele não jogue tão bem. Isso obviamente é num cenário hipotético. É num cenário onde eu não jogo. É num cenário onde eu tô presumindo de acordo com o que eu joguei aqui. Certo? O Orkust ele tem um grind muito bom. Com mais de uma galateia. Então é bem complicadinho você devolver uma carta tão boa. Que ajuda tanto um deck antigo. Fazendo com que ele possa competir de novo com decks novos. Sabe? Não é comercialmente viável. Porém é uma boa vitrine. Você voltar esse deck antigo. De maneira que ele vire uma das opções entre os... Ele ser o melhor entre os piores. Entendeu? Ele ser o melhor entre os piores. É basicamente isso. Não esqueça de comentar aí embaixo. O que que você acha desse assunto. E se você quer que eu comente outras cartas. Como o Thunder Dragon Colossus. O Mirage Estálio. A Master Plan. É... Quem mais que a gente tem? É a... A menininha de Luna Light. Verdade. A tigresa lá de Luna Light. Tem muitas cartas aí que foram banidas em decks de combo. Que eventualmente podem sair da lista. E eu tenho alguns pensamentos interessantes pra compartilhar, certo? Deus abençoe a todos vocês. Grinhomio vazando.